Olá, que bom ter você aqui no canal. E essa é a oração pelos meus avós. E ela começa assim... Deus Pai, minha família é um grande presente que o Senhor me deu. Agradeço-lhe pela vida dos meus avós. Gosto tanto deles. Peço que tenham saúde e que sejam sempre felizes. Pai Santo, obrigado pela minha história familiar, por minhas raízes. Quero que meus avós tenham muito orgulho de mim. Amém! Essa linda e abençoada oração faz parte do meu livro de orações, Turma da Mônica. Escrita pelo Padre Luiz Erlim e Maurício de Souza. Da editora Ave Maria e Maurício de Souza Editora. Venha você também fazer parte dessa historinha. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e participe pelo Instagram. Sempre temos sorteios e novidades por lá. Até a próxima historinha. Tchau, tchau!